No último capítulo de Joel, o profeta apresenta os julgamentos de Deus contra os inimigos do seu povo. Fica claro que Deus será conhecido em seu julgamento. E como resultado da manifestação de Deus, bênçãos virão sobre seus filhos e sobre suas filhas. Dois temas são realmente essenciais neste capítulo. A libertação do povo de Deus, dos versos 16 ao 21, e a destruição dos inimigos do povo de Deus, dos versos 1 ao 15. A libertação do povo de Deus trará dois resultados evidentes aqui no texto. Primeiro, comoção em céu e terra, e depois conhecimento de quem é Deus. Enquanto isso, o juízo sobre as nações trará destruição total. Amigos, o juízo anunciado por Joel, um dia cairá sobre a terra. O que fazer? O que fazer? Preparar-se. E como preparar-se? Tudo começa com uma vida de comunhão com Deus. O verso 14 identifica muitas pessoas no vale da decisão. Sobre isso, aqui está uma escolha fundamental na vida. Decida ficar do lado de Deus. Se assim você fizer, a sua história mudará de rumo. E seu futuro glorioso com Deus estará plenamente garantido. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. A Pilate Stella A Pilate A Pilate A Pilate A Pilate Tchau, tchau.